Neste ano a paróquia de Santo Amaro de Pitanga completa 410 anos e para falarmos sobre a relevância da paróquia e sobre a festa de comemoração viemos falar com o padre Juracy Gomes, que está à frente da paróquia desde 2012. Olá padre, tudo bem? Tudo bem, tudo na graça de Deus, muito feliz comemorar esses 410 anos da nossa paróquia. Então Santo Amaro de Pitanga, assim como é chamado e venerado pelos devotos católicos tem uma importância muito grande na história da nossa cidade. Então tudo aconteceu em torno desta igreja, em torno desta fé dedicada a Santo Amaro. É um santo beneditino da espiritualidade de São Bento que tem feito muitos prodígios na história da igreja, na história do povo de Deus particularmente aqui em Lauro de Freitas quando até o nome desta comunidade era Santo Amaro de Pitanga. Então nesses 410 anos a gente percebe brotar sempre aquela esperança que o nosso padroeiro se torne o nosso grande intercessor e que essa palavra aí Pitanga traga para nós realmente a esperança de uma água mais viva da nossa fé e de uma esperança mais certa de que muitas graças iremos alcançar pela intercessão do nosso padroeiro Santo Amaro de Pitanga. E para comemorar os 410 anos, a festa que já está acontecendo desde o sábado, dia 6 que terá culminância na segunda-feira, dia 15, com a presença do Padre Fábio de Mello. É, então nós estamos, são 410 anos, como já foi dito nós precisamos realmente mostrar um afeto, uma dedicação ao nosso padroeiro. É um novenário que começa sempre no dia 6 encerrando no dia 15, quando é feriado municipal porque Santo Amaro, ele é o padroeiro da cidade. É bom que se diga que em Lauro de Freitas temos mais 4 paróquias. Porém, para engrandecer essa data tão importante nós vamos ter o encerramento com a presença de Padre Fábio de Mello e aproveito esse momento para dizer para todos participem desse momento convido para esse dia, o dia todo de festa temos missa 7 da manhã missa 9 da manhã temos a grande carreata logo depois da missa das 9 teremos a grande procissão saindo lá do Jockey Club da comunidade de São Pedro que vem até a Matriz chegando aqui na Igreja Matriz celebraremos a Santa Missa dizendo assim encerramento religioso e logo depois teremos a presença de Padre Fábio de Mello que contamos com a sua participação e já agradecemos todo o apoio que recebemos da Prefeitura nas secretarias, especialmente na Secretaria de Cultura porque esse templo é tombado essa festa também faz parte do calendário cultural da nossa cidade Muito obrigada O evento acontecerá na Praça da Matriz aqui em Lauro de Freitas na segunda-feira dia 15 e o show do Padre é a partir das 20 horas Com certeza, é isso que nós esperamos prepare sua caravana, venha para cá então vamos louvar a Deus pela pessoa de Santo Amaro e também pelos passos da Companhia de Jesus que quando passou aqui há muitos anos atrás há mais de 400 anos que deixaram esse templo com a presença desse santo que é o protetor da cabeça e que vai fazer com certeza esse ano muitos milagres para que muitas bênçãos aconteçam na nossa vida por esta festa o nosso Deus seja louvado e você, meu irmão que nos assiste seja abençoado Estão todos convidados Música Música Música